Música Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica e damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins Como é que os nossos pacientes de mais idade gostariam que lhes fosse comunicada a recomendação para cessar os rastreios oncológicos? Esta é uma pergunta muito pertinente para a prática clínica e no episódio desta semana do nosso podcast vamos abordar realmente um artigo que publicamos recentemente no MG Familiar em que esta questão foi investigada através de uma metodologia qualitativa é um estudo muito interessante que foca realmente este tema Na verdade, muitas das nossas recomendações de rastreio de cancro têm, digamos, um limite superior de idade ou seja, na generalidade, conforme as recomendações por exemplo, no rastreio de cancro da mama recomenda-se que se rastreie até aos 69 anos de idade no rastreio de cancro de colo do útero até aos 60 anos de idade no rastreio de cancro de colo anidoreto até aos 74 anos de idade E aí, digamos, continua-se o rastreio? Não se continua? Se não existir critério para se rastrear como comunicar isso aos nossos pacientes Antes de mais, é preciso ter em consideração que quando falamos nestes limites etários estamos a falar de uma recomendação para um rastreio que normalmente é de base populacional e é uma recomendação de base populacional Na verdade, depois em relação ao paciente individual que temos à nossa frente temos que ter muito em consideração as características e a especificidade de cada pessoa, de cada paciente Por um lado é errado afirmar, por exemplo, que a partir desta idade estas doenças já não surgem Isto é completamente errado Aliás, as curvas de incidência de muitos destes cancros até demonstram que é precisamente nesse grupo etário nesses grupos etários que o risco de se contrair e de se ter essa doença é superior E por outro lado devemos realmente reconhecer que neste grupo etário há uma maior heterogeneidade de estado de saúde O que quer dizer que nós, na prática temos às vezes pessoas com, por exemplo, 75, 80 anos de idade ainda com um bom estado geral de saúde e à partida com uma esperança de vida que ainda pode ser longa mas às vezes temos pessoas até com idade inferior por exemplo com 76, 67 anos devido a outros problemas de saúde que tenham já com um mau estado geral de saúde em que se percebe que a experiência de vida poderá ser ali algo limitada No fundo, tudo isto implica que seja necessário algum cuidado e seja necessário ter em consideração a especificidade de cada pessoa e de cada paciente No fundo, nós sabemos que quando rastreamos uma pessoa para quem que normalmente o rastreio é aplicado numa fase assintomática a pessoa está bem e regra geral o período que vai desde a detecção das lesões numa fase assintomática que é o que sucede no rastreio até ao momento em que haja a manifestação da doença em que a doença realmente provoca sintomas é um período que pode demorar alguns anos por exemplo nos ensaios clínicos randomizados normalmente só se nota uma diferença do ponto de vista da mortalidade entre o grupo rastreado e o grupo controlo ou seja, o grupo não rastreado passado cerca de 10 anos de evolução digamos da duração do rastreio e regra geral considera-se que realmente se uma pessoa tem outras comorbilidades em que se prevê que realmente a experiência de vida seja inferior a 10 anos provavelmente esta pessoa realmente não irá beneficiar de ser rastreada e até poderá sofrer algum dano desse rastreio porque os rastreios não são isentos de dano a pessoa pode muitas vezes sofrer algum desconforto físico na realização dos rastreios ou até sofrer um sobrediagnóstico ou falsos positivos e realmente corre aqui alguns riscos neste estudo foram efetuadas em entrevistas a 40 idosos e as principais conclusões apontam no seguinte sentido os participantes realmente eram passíveis de interromper o rastreio de cancro especialmente se essa recomendação lhe for sugerida por um médico da sua confiança é muito interessante esse aspecto ou seja realmente a confiança no médico no profissional de saúde que cuida dos idosos aqui é um fator determinante por outro lado quase todos os participantes se opuseram a uma declaração sobre não recomendar o rastreio de cancro em pessoas com uma esperança de vida limitada já que de certa forma eles consideram que os médicos não podem prever com precisão a esperança de vida os idosos preferiram que os clínicos explicassem a sua recomendação para parar o rastreio incorporando realmente o estado de saúde individual de cada um mas dividem-se sobre se a esperança de vida deveria ser mencionada a formulação específica da esperança de vida foi tida como importante e muitos sentiram como inadequada a frase de se dizer ao paciente pode não viver o suficiente para beneficiar deste teste deste rastreio em comparação com outra mensagem que seria este teste este rastreio não o ajudaria a viver mais mais tempo este estudo é realmente pertinente e é interessante e por isso se quiserem ler o estudo na íntegra no MG Familiar têm disponível o link para acesso ao mesmo do ponto de vista de outras sugestões deixo a sugestão de um artigo que publicámos com um novo quadro e novas recomendações de 2018 da Sociedade de Infeciologia Pediátrica e da Sociedade Portuguesa de Pediatria sobre as vacinas extra PNV com um quadro resumo elaborado pelo nosso colega João Braga Simões a quem desde já agradeço em nome de todos os colegas lembrei ainda que estão abertas as inscrições para o segundo encontro do Europrev que terá lugar em novembro aqui no Porto um programa muito interessante com descontos muito significativos se as inscrições foram efetuadas neste período digamos de registro precoce que irá até ao dia 31 de Julho e ainda mais se forem jovens médicos chamados Junior Doctors e também um desconto para inscrições de grupo de colegas caros colegas continuação e um bom dia até ao próximo episódio e terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar muito obrigada por nos ouvir se desejar completar a sua leitura muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net até à próxima tchau Legenda Adriana Zanotto